Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Continuamos a estudar o livro O Mestre na Educação, hoje vamos abordar o capítulo 8 A Natureza Humana, onde Pedro de Camargo vai iniciar apontando-nos o entendimento acerca da origem do bem e do mal. Ele afirma um erro psicológico de funestas consequências domina a ortodoxia oficial. Pretendem que o homem seja visceralmente mal, intrinsecamente perverso e por natureza corrupto. Então estamos diante de uma abordagem que o materialismo costuma estabelecer como recurso de entendimento para justificar esta origem. Quando ele diz um erro psicológico de funestas consequências, está afirmando da grande responsabilidade do equívoco, porque funestas significam maléficas. Então há um grande equívoco em afirmar de que a origem do mal repousa sobre as vísceras humanas, ou seja, que está intrinsecamente relacionado a seu corpo, a sua natureza, a sua intimidade. Semelhante conceito é adotado, salvo raras exceções, por sociólogos, juristas, escritores, filósofos, cientistas e o que é de admirar, pela cleresia de vários credos religiosos. Então Pedro de Camargo está nos dizendo que muitos ramos do pensamento, da ciência, da filosofia e até da cleresia, que é uma abordagem de grupo de religiosos, de vários credos religiosos, conforme ele diz, Ele continua questionando que os materialistas façam tal conceito do homem, compreende-se, mas que sejam acompanhados pelos crentes e até pelas autoridades das religiões ideístas é inominável, inconcebível quase. Então veja a reflexão. O que são as religiões deístas? São as religiões que acreditam em Deus, aceitam a ideia de Deus, não obrigatoriamente admitem as suas diretrizes para sua vida pessoal. É o caso dos chamados agnósticos, que são as pessoas que admitem, reconhecem a existência do Criador, mas não trazem para si nenhum recurso libertador, nenhuma ferramenta prática para sua intimidade. Então, que as pessoas materialistas que sabemos que não acreditam existir uma alma que vai dar continuidade à vida no mundo espiritual e portanto não existem a consequência imposta à própria consciência, que eles assim tenham por perspectiva a necessidade palpável de reconhecer a origem do mal, é admissível. No entanto, acreditar em Deus e ainda permitir-se que a origem de um recurso do uso do livre-arbítrio seja visceralmente instalado no homem ao nascer, ele afirma ser isso inconcebível. Como é possível pelo homem, criado à imagem e semelhança de Deus, seja visceralmente mal? Como se compreende que o Supremo Arquiteto haja produzido obras intrinsecamente imperfeitas e defeituosas? Então veja como vamos admitir um Deus de bondade, um Pai amoroso, o Criador da vida, já estabelecer como princípio uma condição de defeito, de imperfeição, algo voltado para uma escolha determinada, e essa escolha sendo obrigatoriamente o mal. Semelhante desse faltério, precisa ser combatido. Veja a postura natural de Pedro de Camargo, um espiritualista, um filósofo, de alta qualidade com relação à abordagem dos valores. Quando ele diz que esse despaltério, essa atitude infeliz, esse equívoco, precisa ser combatido, não está dizendo que vamos combater pessoas. Então é muito importante nós fazermos essa diferença. A doutrina espírita nos auxilia a combater, primeiramente em nós mesmos, os equívocos que nós possuímos de ideias, de pensamentos, de valores. Então você pode combater algo que seja equivocado na ideologia, no campo ideológico, mas não pessoalmente. Então, essa luta não é pessoal. Nós não temos a necessidade de convencer as pessoas, ou fazerem com que as pessoas mudem os seus pensamentos. Nós é que precisamos enxergar em nós o que existe para ser mudado primeiramente. Assim haverá efetividade, assim haverá sucesso, assim haverá condição satisfatória de crescimento. Então veja que o cristão, ele é um pacificador, ele é um ser que age, ele é ativo, ele não é passivo, ele não é permissível, ele não é condescendente às ideias infelizes e apenas permanece calado e omisso. Nós sabemos distinguir os valores do bem e do mal e não aceitamos as ideias que venham a nos prejudicar, a nos causar intrinsecamente condições que façam com que nossas palavras, nossos atos, os recursos que buscamos na vida sejam implantados nesse sentido. E Pedro de Camargo continua, O homem é obra inacabada. Entre obra inacabada e obra defeituosa vai um abismo de distância. Então veja que forma consoladora, que abordagem profunda acerca da natureza espiritual de todos nós, seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós todos tivemos o mesmo princípio. A todos nós fomos dada a condição de perpetuidade dos valores divinos, mas a serem estimulados pelas nossas escolhas. Então somos uma obra que vamos atingir uma situação de perfeição relativa, através dos nossos esforços. Então somos obras inacabadas. Então não somos seres defeituosos, não somos seres voltados necessariamente para exercer o mal. Os espíritos trazem consigo os germes latentes do bem e do belo. O mal que no homem se verifica é extrínseco e não intrínseco, ou seja, extrínseco, como consequência do mau uso das suas escolhas. No seu íntimo, senti-la o divinal reverbero da face do Criador. Os defeitos, senões e falhas são frutos da ignorância, da fraqueza e do desequilíbrio de que a humanidade ainda se ressente. Vamos retirar esse véu sobre o que Pedro Camargo avaliou com relação ao diamante e o carvão. Retirando o véu Vejamos aqui que comparação didática, pedagógica, muito oportuna, que Pedro Camargo vai fazer com relação a duas substâncias naturais que nós podemos reconhecer como sendo da mesma essência. Tanto o diamante quanto o carvão são formados pelo mesmo elemento químico, ou seja, o mesmo tipo de átomo que é o carbono. Então, tanto o diamante quanto o carvão são formados por carbonos. A diferença está na organização desses átomos, que no diamante vai apresentar figuras geométricas de tetraedros regulares, capaz então de refletir toda a luz do Sol, toda a grandeza das irradiações da estrela. E no carvão, não. Já o carbono está em camadas de hexágonos planos, gerando a frequência da luz, que é escura. Portanto, ele fica negro. Mas, observando por fora, nós vamos avaliar de uma forma bem diferenciada. No entanto, a essência é a mesma. E Pedro de Camarro continua, Deus não cria espíritos, como os escultores modelam estátuas. As obras de Deus são vivas, trazem em si mesmas as possibilidades de autodesenvolvimento. A vida implica movimento e crescimento. Em cada átomo do universo está inscrita esta legenda. Para frente e para o alto. Os atributos de Deus estão, dadas as devidas condições de relatividade, palpitando em cada criatura. Apelando-se para as faculdades profundas do Espírito, logra-se o despertar da célica natureza que nele dorme, atestando a origem de onde proveio. Então, para cada um de nós, meu caro ouvinte, existe um desenvolvimento natural dessas faculdades intrínsecas. Ou seja, que estão dentro de nós aquele mesmo reino dos céus que Jesus nos informou a existir dentro de cada um de nós. Então, todo esse problema do mal, toda essa condição de origem dos valores, residem, na verdade, nas nossas faculdades de escolhas, no nosso interesse em desenvolvermos esses valores. E assim somos dotados da capacidade de aprendizagem, por consequências das próprias escolhas. Então, a vontade de Deus, a justiça divina e o livre-arbítrio estão relacionados pela condição natural de causa e consequência. Vamos continuar com esse raciocínio já, já no próximo bloco. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail op-op-op-g-arroba-radio-riode-janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984-86-7633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do estudo das obras de Pedro de Camargo. Estamos estudando o livro O Mestre na Educação. Hoje abordando o seu capítulo 8 sob o título A Natureza Humana. Meu caro ouvinte, você está abordando esse livro junto comigo. Você está com alguma dúvida? Você gostaria de fazer alguma pergunta? Você gostaria de participar desse programa? Colaborando com o seu entendimento? Mande a sua mensagem. Colabore conosco. Comungue conosco dessa fonte de luz que são as diretrizes do Evangelho para melhor somarmos esses valores reunidos no mesmo propósito. E Pedro de Camargo continua O problema do mal resolve-se pela educação. Compreendendo-se por educação o apelo dirigido aos potenciais do Espírito. Então é assim, meu caro ouvinte, o cristão jamais vai abordar constrangimentos, jamais vai utilizar-se da ferramenta da violência, da força para mudar quem quer que seja. O cristão acredita nos potenciais do Espírito de todos. De todos aqueles, inclusive, que estão amplamente equivocados ou que desconhecem tais potencialidades. Porque primeiramente acreditamos em nós mesmos. Então é assim que vamos também acreditar no nosso semelhante. A projeção do que admitimos no outro, meu caro ouvinte, começa primeiramente em nós. Educar é salvar. Através do trabalho ingente da educação, consegue-se transformar as trevas em luz, o vício em virtude, a loucura em bom senso, a fraqueza em vigor. Tal é em que consiste a conversão do pecador. Então veja a capacidade que o Evangelho tem para realizar a transformação do mundo. A doutrina espírita tem por objetivo reestabelecer todos os recursos naturais de crescimento do Espírito. Jesus foi o maior educador que o mundo conheceu e conhecerá. Remir ou libertar só se consegue educando. Jesus acreditava piamente na redenção do ímpio, ou seja, o equivocado. O sacrifício do Gólgata é a prova desse acerto. Gólgata, meu caro ouvinte, é o lugar onde Jesus foi crucificado, que significa caveira, é um monte caveira, chamado Gólgata. Então Jesus entrega seu sacrifício maior para exemplificar o maior gesto de renúncia e de amor, ensinando-nos o perdão e a possibilidade de conversão de cada um de nós para o bem. Através da educação, conhecedor da natureza humana em suas mais íntimas particularidades, Jesus sabia que o trabalho da redenção se resume em acordar a divindade oculta na psique humana. Então nós podemos acordar essa divindade dentro de cada um de nós, como se observa o carvão também enxergar o diamante. Jesus enxerga em cada um de nós, meu caro ouvinte, esse diamante, ainda que embrutecido pela obra inacabada em que nos encontramos. Sua atuação se efetuou sempre nesse sentido. Jamais o encontramos abatendo o ânimo ou aviltando o caráter do pecador. Fosse esse pecador um ladrão confesso, fosse uma dútera apupada pela turba multa. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Tal o critério que adotavam. Invariavelmente agia sobre algo de puro e de incorruptível que existe no espírito do homem. Então veja que Jesus não é contra o pecador, não é contra o equivocado, mas contra o pecado. Não é contra o viciado, mas contra o vício. Jesus não é contra a dútera, mas contra o adultério. Então a questão não é pessoal, a questão é da ideia, são dos valores e na crença de que somos todos conversíveis para o bem. Essa divindade oculta existe também dentro de você, meu querido ouvinte. E você pode realizar sua transformação pessoal acreditando em si mesmo, acreditando no evangelho de Jesus. Firmado em semelhante convicção, sentenciava com autoridade, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esta sentença só podia ser proferida por quem não alimentava dúvidas sobre os destinos humanos. Interpelado sobre a vinda do reino de Deus, retrucava o mestre. O reino de Deus não virá sob manifestações exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. O apóstolo das gentes, Paulo de Tarso, inspirado em idêntico conceito a respeito do homem, proclama igualmente o templo de Deus que sois vós é santo. Ignorais acaso que sois santuários de Deus e que o Espírito Divino habita em vós? O mal é uma contingência. O que é uma contingência? É uma ação ou uma situação imprevista. Não tem obrigatoriedade a acontecer. Pode acontecer pelo uso da ignorância, pelo equívoco, pelo mau uso do livre-arbítrio, mas não porque isso seja algo intrínseco. Em realidade, significa apenas ausência do bem, como as trevas representam somente a ausência de luz. O mal e a ignorância são transes ou crises que o Espírito conjurará fatalmente mediante despertar de suas forças latentes. A prova cabal e insofismável de que a natureza íntima do homem é divina e, por consequente, incompatível com o mal, está na faculdade da consciência. Que é a consciência na acepção moral, se não o divino, cuja ação se faz sentir condenando o mal e aplaudindo o bem? É sempre assim, meu caro ouvinte, toda vez que vem um pensamento negativo em nossas mentes, toda vez que estamos por realizar escolhas, a consciência está sempre nos avisando. A voz da consciência é a voz de Deus, porque Deus escreveu as suas leis na consciência. Por que razão o homem jamais consegue iludir ou corromper a consciência própria? Ele pode, no uso do relativo livre-arbítrio que flui, desobedecer-lhe, agir em contrário aos seus ditames, porém nunca abafará seus protestos, nunca conseguirá fazê-la conivente de iniquidades e crimes. A consciência é o juiz íntegro cuja toga não se macula e cuja sentença ouviremos sempre, quer queiramos, quer não, censurando nossa conduta irregular. Esse juiz, essa voz débil, mas insopitável, é a centelha divina que refugia através da escuridão de nossa animalidade. É o diamante que senti-la a despeito da negrura espessa do rude invólucro que o circunda. Vamos buscar as diretrizes libertadoras. Diretrizes libertadoras. Em O Livro dos Espíritos, a questão 125 elaborada por Allan Kardec. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Resposta dos mensageiros celestes, os instrutores da humanidade sob a égide de Jesus. Sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. Comentário de Allan Kardec Por essas palavras às eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. É assim que perdemos a noção de tempo quando não vemos mais o dia e a noite, quando perdemos a noção do dia da semana, do dia do mês, conforme estamos passando por esses momentos difíceis de insulamento dentro de casa e às vezes estamos perdendo essa noção. Os espíritos que jazem nas sombras também não têm noção do quanto estão sofrendo e até quando vão sofrer. Daí julgarem que o sofrimento é para sempre. Mas nós sabemos que todos podem ser resgatados e reestabelecido seu destino para o bem. O maior bem que se pode fazer ao homem é educá-lo. Os educadores cientes e conscientes de seu papel são verdadeiros benfeitores da humanidade. Cooperar pela ressurreição do Espírito é proporcionar-lhe o sumo bem, nada mais valioso se lhe pode fazer. Tal a missão do Cristo de Deus neste mundo. por esse ideal ele se deu em holocausto no pátibulo da cruz. E chegou o momento de ouvirmos a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre Mateus capítulo 5 versículos 13 e 14 Vós sois o sal da terra mas se o sal perder o seu sabor como restaurá-lo? não servirá para nada exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Então é assim meu caro ouvinte você possui dentro de você recursos libertadores de transformação pessoal. você é um diamante bruto é uma obra inacabada e pode realizar pela escolha do bem crescimento espiritual libertação para o bem com Jesus em sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos Moisés 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 Moisés